Momento da putaria começou, hein Geral ligando o flash do celular Liga o flash do celular, hein Porque vai começar o fundo, sim Vai começar a putaria Apaga a luz, apaga tudo Cadê os cachaceiros de Petrolina? Quem vai ficar até a última música do Safadão hoje aqui? Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai... Liga o flash do celular, putaria começa agora Namora pra quê? Se é disso que a gente gosta Namora pra quê? Quem tá solteiro, fala Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora Eu tô no baile, eu tô curtindo Joga pra cima, pra cima, joga pra cima, vai Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora Eu tô no baile, eu tô curtindo Arrudeado de gostosa E pra ficar bonito, joga a mão pro lado Joga a mão pro louco Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai... Liga o flash do celular, putaria começa agora Namora pra quê? Se é disso que a gente gosta Quem tá feliz, levanta a mão e diz Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora Eu tô no baile, eu tô curtindo O dia, eu tô curtindo gostosa Tem que respeitar seu chão de petrolina Barreiro pra opções Deixa eu chegar pertinho de você Martinho Cidês, o estourado dos paredões É mais uma Mais uma É pra bater no paredão Vai lá que a farra terminou, vai começa a putaria A fitazinho, com as bebezinha Chama na pressão, tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco, vai ter forró A farra terminou, vai começar a putaria A fitazinho, com as bebezinha Chama na pressão, tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco, vai ter forró Vai lá que é bebê, o uísque e Red Bull DJ botando o piseiro, depois todo mundo novo É bebê, o uísque e Red Bull DJ botando o piseiro Toma, toma, toma Vai lá que é bebê, o uísque e Red Bull DJ botando o piseiro, depois todo mundo novo É bebê Rapazão de novo, repertório novo do safari É pra bater no paredão Quando a farra terminou, vai começar a putaria A fitazinho, com as bebezinha Chama na pressão, tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco, vai ter forró A farra terminou, vai começar a putaria A fitazinho, com as bebezinha Chama na pressão, tá todo mundo crazy Pega o baby, pega o baby Vai lá que é bebê, o uísque e Red Bull DJ botando o piseiro, depois todo mundo novo O baby, o uísque e Red Bull DJ botando o piseiro, depois todo mundo novo Vai lá que é bebê, o uísque e Red Bull DJ botando o piseiro, toma, toma, toma Vai lá que é bebê, o uísque e Red Bull DJ botando o piseiro, depois todo I'm begging, I'm begging you To put your loving hand out, baby I'm begging, I'm begging you To put your loving hand out, baby I'm begging, I'm begging you Paredão de ferro, sua música ponta o pão I'm begging, I'm begging you To put your loving hand out, baby Eu sou em Red Bull Eu sou em Master Drive Avisa aí que o safado chegou Joga a mão pra cima e diz Uh, safado chegou Uh, safado chegou Uh, safado chegou Petrolina E ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto E que a minha vida é putaria Joga a mão pra cima Só que ontem eu tava em casa Tiro o pé do chão e digo Porra nenhuma tu tava na rua Porra nenhuma tu tava na rua Porra nenhuma tu tava na rua Que eu gostava do serviço Chegando me envolver Vem pra sua casa E cadê você Leia já cantando Petrolina Joga a mão e diz o quê? Porra nenhuma tu tava na rua Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Galera da frente Meu lado esquerdo Lado direito Lá atrás Alô, fundão E joga Ô joga Ô joga Mão pra cima e diz o quê? O quê? Porra nenhuma tu tava na rua 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 Quem gostou bota a mancinha pra cima e faz barulho Eu não aceito o que você me fez Mas você pensa que é fácil dizer acabou já Vai ruim Igualia Olho no olho Segura já Vou beijar nossos filhos Você vai abandonar Eu amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Essa vai pra turma do Açaí do Grau Quantas lojas tem aqui Petrolina? Quatro lojas Tem quatro lojas Açaí do Grau A branquia de Açaí que mais cresce no Brasil Eu disse eu não aceito o que você me fez E você, você pensa que é fácil dizer acabou já Olho no olho Olho no olho O coração acelera Beijar nossos filhos Você vai abandonar Eu disse que Eu amo eles e sou feliz Com você perto de mim Você tá sumindo demais de metal Gostei Martins Cidês O estourado dos paredões O que acatou comigo não tá vendo? Foi? Três vezes já? Por isso que eu lembro de tudo Passando o som Vai Petrolina Vai Vai Chama Chama Vai Guilherme Eu disse eu vou brotar na treta novinha Pega a visão Tipo da mania Vou chegar boladão Menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucando e vou fazendo Vou te catucar e vou fazer o Vadao Primeiro tu rebola Depois cê tá no creme Vadao Primeiro tu rebola Depois cê tá no creme Vadao 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 Primeiro tu rebola Depois cê tá no creme Vadao 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 Primeiro tu rebola Depois cê tá no creme Vadao 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 Primeiro tu rebola Depois cê tá no creme Vadao 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 Primeiro tu é bola, depois te engano Penso em pendrive, penso em master drive Prepara que o safa não chegou Pungi do cavaco, Juninho Cedês E se tem forró e mulher, só me diz onde é Já tô com a roupa de rir Eu tô sem hora pra voltar, hoje eu boto pra gerar Dia de comemorar Para que se tem forró e mulher, só me diz onde é Já tô com a roupa de rir Eu tô sem hora pra voltar, hoje eu boto pra gerar Dia de comemorar Para beber, que o safa não chegou Levanta o copo, aí quem tá solteiro Para beber, beijar e fazer amor Hoje tem forró e mulher, só me diz onde é Que o safa não chegou Levanta o copo, aí quem tá solteiro Para beber, beijar e fazer amor Hoje tem forró e mulher, só me diz onde é Atenção senhoras e senhores Aumenta o som do paredão Prepara pra subir Prepara pra subir Um, dois, um, dois, três, pula Pula Tira o pé do chão Para se tem, se tem, se tem Tem forró e mulher, só me diz onde é Já tô com a roupa de rir Tô sem hora pra voltar, hoje eu boto pra gerar Dia de comemorar Mas se tem forró e mulher, só me diz onde é Já tô com a roupa de rir Tô sem hora pra voltar, hoje eu boto pra gerar Dia de comemorar Para beber, que o safa não chegou Levanta o copo, aí quem tá solteiro Para beber, beijar e fazer amor Hoje tem farra, pudaria desmantê-lo Bora beber, que o safa não chegou Levanta o copo, aí quem tá solteiro Para beber, beijar e fazer amor A pia na batera tem que ser daquele jeito Bora beber, que o safa não chegou Levanta aí, aí quem tá solteiro Para beber, beijar e fazer amor Hoje tem farra Jonas Lira, próprio não Paredão Homem de Ferro Manil Mortos Atualizou de novo Loto e C10 Aloplax, C10s, negão Toma, toma Assis.com A canção diferente Eu notei que a gente é muito diferente Enquanto eu sou um tosse de calma Você só vive de cabeça quente Eu sou tão calado e você fala muito Sempre reclama que eu tô sem assunto E nunca paro pra falar na gente É que meu coração, amor Tá acostumado a ter alguém que não compre nada Mesmo tão errada faz tudo o que quer É que meu coração, amor Tá acostumado a ter do lado alguém tão inconstante Mesmo discordante Sabe o que cê é Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô mulher marrenta Agora puxa a briga e mesmo assim É o amor da minha vida É o amor da minha vida É o amor da minha vida Insuportavelmente linda É pra bater no paredão Música nova Vai safada Mas eu notei que a gente é muito diferente Enquanto eu sou um tosse de calma Você só vive de cabeça quente Eu sou tão calado e você fala muito Sempre reclama que eu tô sem assunto E nunca paro pra falar na gente É que meu coração, amor Tá acostumado a ter alguém que não compre nada Mesmo tão errada faz tudo o que quer É que meu coração, amor Tá acostumado a ter do lado alguém tão inconstante Mesmo discordante Sabe o que cê é Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô mulher marrenta Agora puxa a briga e mesmo assim É o amor da minha vida Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô mulher marrenta Agora puxa a briga e mesmo assim É o amor da minha vida É o amor da minha vida Insuportavelmente linda Martins Cideas O estourado dos paredões Tô me sentindo carente Nunca mais não ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no perro Tá quicada, malvada Tá sentada, malvada Goste sozinho Vai, Pedro Bora, Pedro É eu e tu agora Tu e eu Vamos embora Vamos fazer show com o seu João Vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa lada perigosa Filma o povo, filma o povo, filma o povo Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ombro de mim você faz Deixa a bênção Vai, meu filho Eu disse que eu tô me sentindo carente Quando o Camacho ligou Bateu saudade da gente Cadê o Ricardo Ramos? Alô, Ricardo Tamo junto, vai Saudade da Ficada, malvada Tá sentada, malvada Goste sozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em desenho Bota, vai, Pedro Lina, vai, vai Olha que eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ombro de mim você faz Ai, 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 ai Com essa lada perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa lada perigosa Tua gemidinha é bom demais Vai descendo, vai trabalhando É pra bater no corredor Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Suamusica.com Safado ao vivo, ó É pra bater no paredão Bater no paredão Empurra, empurra Grana confere aí Já tinha um confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Olha que tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É pra bater no paredão Grana confere aí Já tinha um confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Eu disse Tá faltando só um amor Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor choca, não paga Toma, toma, toma Segura lá em cima Segura lá em cima Essa menina é puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Agora eu quero ver o show tremer Todo mundo tem que pular Joga a mãozinha Tira o pé do show Pula E no bailão Oh, mina com as força no beat Ela encosta e a bola no pique Anitta Escuta a batida Do nada ela vira Dançarina Cara, que doida pra sentar Vou provocar, vou descer Vou esticar Vou provocar, vou descer Caraca, essa menina eu vou Raiu do safadinho Tira a mãozinha pro alto Raiu do safadinho Vai raiu do safadinho Raiu do safadinho Catatral Joga a mãozinha Joga a mãozinha E diz, diz, diz No bailão Ela gosta de bailar No bailão O mina gostosa no beat Ela encosta e a bola no pique Anitta Dançarina Cara, que doida pra sentar Eu te sinto e dá pra sentar Doida pra sentar Vou provocar, vou Vou provocar, vou descer Vou esticar Vou provocar, vou descer Eu disse, desce Essa menina é um puro, é um puro talento Descendo, descendo Joga Joga a mãozinha pra cima Levanta a Petrolina Vai Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Joga a mãozinha, vai, vai Não vai não Ela gosta de bailar Petrolina Eu vou segurar baixinho agora E vocês continuam o refrão, ok? Minha gostosa no beat Ela encosta e a bola no pique Anitta Escuta a batida do nada Ela vira Dançarina Vai afirma a batera Joga meu filho, vai Ora o que que é Puxa meu comandante Petrolina é fácil É só jogar a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vou jogar a mãozinha pra cima Eu vou puxar aí o resto é de vocês Hoje a coisa fica séria Vem jogando a raba Vai bigode, vai bigode, vai bigode Vai ser tchucu, tchucu, holandinho Tchucu, tchucu, toma Vem jogando a raba Vou fazer Faz barulho o Petrolina Eu disse as bebês já tão fazendo Pina da louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade de fazer As paradinhas As que eu só faço Hoje a coisa fica séria Mas se chocu, tchucu, comela Vem, 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 twitch Tchucu, tchucu, comela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas, lentinho, lentinho E vai lentinho e acelera, lentinho Vai ser tchucu, tchucu nela Isso aqui vem de Manaus, vem de Manaus Cadê o gritinho das meninas? Eu sou João de Petroli Eu disse, as bebês já tão fazendo Com a hipnada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo Aí, isso, perdigão, vai, perdigão Tô com vontade, toma, vou te fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As pá, joga a mão pra cima e diz o quê? Vai ser tchucu, tchucu nela Toma tchucu, tchucu nela Vem jogando Pende tudo, pende tudo, pende tudo, toma Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a rama, vou fazer Vai lentinho, vai lentinho Vai lentinho e acelera, lentinho Eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela Choco-choco nela, vem jogando a rama Martins Cideas, o estourado dos paredões É mais uma pra Petrolina que tá comigo, que curiô Quer saber se o papai tem o macete, mas se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta, vai virar de corre Alô, Fernando de hoje E quer saber se o papai, mas se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta, joga a mãozinha pra cima, diz, 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 diz Ah, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Ah, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, vai, depende Para Novaes, quer saber se eu tô solteiro Cadê o Novaes, Amauri? Novaes, por de mim, Novaes Que curioso Que curioso Que curioso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.